Seus meiados, como é que estamos? É só para mostrar mais uma... Ups! Uma mais-valia para vocês, para quem gosta deste tipo de vericulais, fazer em casa. Este kit é para plásticos e eles também têm para metal. Estes dois tubos, que nada mais é, digamos, tipo uma cola, e depois, bem estes dois, que são em pó. Este para plásticos pretos e este para plásticos cinzentos. Têm aqui esta peça. Vou tentar mostrar. Assim deve focar melhor. A minha camisola atrás. Esta peça está partida. E tentar recuperar esta peça. Como isto vai ser um pó, malta, façam pela porta de trás, metem no sítio e um bocado de fita. E um bocado de fita. tira um bocado de fita. Tira um excesso. Para ver se tem mais algum buraco que não ficou preenchido. Façam o dedo e tal. Façam o dedo e tal. E aqui mais um bocadinho. E depois entra a segunda parte que é tipo a cola. vocês passam em cima que vai reagir com aquele pó que entrou aqui na fenda. E depois... E agora... E agora... E agora... Por exemplo, para fazer uma grelha partida, como vocês veem hoje, está solidificado. Já está aqui a secar um bocadito, mas já dá para ver. Vejo agora uma lixinha. Está mal, olha. Sem qualquer problema, está solidificada, lixa para cima. Certo? Desengordurar. Agora, um surpresinho fosco, por exemplo, onde é que ele está? Está aqui. Malta, aqui está. Não está completamente perfeita, porque eu não tive com cuidado do acabamento mesmo. A ideia era mesmo mostrar o produto. Vocês podem deixar isto com o acabamento porreiro. É só preencher mais o buraco com o pózito e depois lixado até ficar na superfície e depois pintar. Por que é que eu não deixei isto com o acabamento? Porque eu vou partir isto outra vez para vocês verem a dureza disto. Eu tive a secar, mas basicamente era para secar rápido e depois vou mostrar o produto final. Este produto, vocês já sabem, no link da descrição, primeiro link da descrição, é o sítio onde vocês podem cortar este produto. Também existe este kit fametais. Certo, malta? Prontos. O acabamento, é como eu vos estava a dizer, não o dei porque eu vou voltar a partir. Entendem? Eu fiz muita força para partir. Estão a ver, olha. Sem cola nenhuma, ele parte da mesa. Entendem? A dureza estava exatamente igual. Bom, certo, malta? Um abraço, fiquem bem e espero que tenham curtido este vídeo. Quase que me aleijava, armado aqui em ramo. Quase que me cortava. Tchau. Tchau, tchau.